A paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Hoje nós vamos falar sobre os anciões dos Estados Unidos, que eram da congregação cristã no Brasil, se realmente eles vêm para a nova CCB. Meus irmãos, muitos irmãos nos indagam quando sai alguém de dentro da congregação cristã no Brasil e logo já vem me perguntar, irmão Isaías, esses irmãos possivelmente podem estar com você dentro da comunidade cristã no Brasil, uma vez chamada Nova CCB? De tempo em tempo, sempre, alguém do ministério, de dentro da congregação cristã no Brasil, exercendo um ancionato ou sendo um irmão do ministério, eles saem de dentro da congregação. O irmão José Valério, que é irmão do irmão Antônio Valério, o Antônio Valério foi um dos anciões mais antigos de dentro da congregação cristã no Brasil, na região de Jaguapitã, aquela região do estado do Paraná. O irmão José Valério também era do ministério de ancião e ali ele mudou para Roraima e lá também se desligou da congregação cristã no Brasil e montou uma dissidente chamada Congregação Cristã Renovada. Mas não teve muito êxodo e voltou novamente para a congregação cristã no Brasil como um membro normal. Ele foi sentado pelo próprio irmão chamado Antônio Valério, irmão de sangue. Também isso procedeu e aconteceu no ano de 2010, quando o nosso então querido irmão Samuel Trevisan saiu de dentro da congregação cristã no Brasil ao fazer uma reunião isolada e levantar quatro irmãos que eram cooperadores oficiais da cidade de Jandira, com toda a confiança do ministério da congregação cristã no Brasil, na cidade de Jandira. E sempre que o irmão Samuel Trevisan levava o nome desses irmãos para ser orado ao ministério de ancião, claramente que era barrado. Nisso passou longos anos dessa forma até que o nosso irmão Samuel Trevisan fez uma reunião entre o ministério da congregação cristã no Brasil. na cidade de Jandira e levantou esses irmãos que é o Alfredo do Alvorada, Alfredo Del Bosque, o irmão também Edson Amaral, da região de Jandira, nosso irmão Ademarzinho também e mais um outro irmão qual foi apresentado ao ministério. Esses três irmãos que eu citei são irmãos mais conhecidos na cidade de Jandira, mas quando o nosso irmão Samuel Trevisan fez esta ordenação a esses irmãos que eram cooperadores da congregação cristã no Brasil, logo nosso irmão saudoso Jorge Puri, presidente da congregação cristã no Brasil, veio da sua viagem e desordenou o que estava ordenado, que eram esses quatro irmãos, dando a eles a possível chance de se retratar, se redimir e voltar a ser cooperador oficial dentro da congregação cristã no Brasil ou seguisse, então, o caminho com o irmão Samuel Trevisan, mas seria desligado da congregação cristã no Brasil como cooperador oficial. Uma vez que o nosso irmão Samuel Trevisan também se desligou e montou, juntamente de João Marcos e também o Toniel Ribeiro, a congregação cristã ministério de Jandira. Alguns anos à frente, depois de mais de sete anos de trabalho pelo ministério de Jandira, nosso irmão Samuel Trevisan iniciou um novo CNPJ que já existia, mas ele afiliou ou uniu a uma igreja chamada Congregação Cristã Apostólica, CCA. E o nosso irmão Otoniel Ribeiro, então, se desligou desse movimento e iniciou a ICC, Igreja Congregação Cristã. Duas igrejas paralelas montaram, então, dessas igrejas, diversas igrejas que ramificou pelo Brasil e pelo mundo. Agora, esses dias, essa semana de 2024, nós vemos acontecer a mesma coisa que estava supostamente acontecendo em 2010, quando alguns anciões se reúnem sem o consentimento da Igreja do Brás e sem os anciões que presidem a Congregação Cristã no Brasil estar a par do assunto. E quais são os assuntos tratados? A Congregação Cristã no Brasil, no país dos Estados Unidos, fez, então, um novo estatuto e se desligou da autonomia e autoridade da Congregação Cristã no Brasil, aqui no Brás, na sua sede, aonde preside o irmão Cláudio Marçosa, Salvador Bueno, Hélio Bianco, Luiz Carlos de Viçosas e outros. Alguns anciões preside a Congregação Cristã no Brasil. Esses irmãos dos Estados Unidos, não querendo ser subordinado ao trabalho do Brás, então montaram um novo estatuto sem a permissão do Brás. Fazendo esta feita, os irmãos do Conselho de Anciões mais antigo do Brás se sente a necessidade de ir até os irmãos ou comunicá-los que eles serão também desligados da comunhão da Congregação Cristã no Brasil. Uma vez que esses cinco irmãos que eram anciões também fez como se fosse se desligando. As duas igrejas, então, agora não se fundem em uma só. Agora existe a Congregação dos Estados Unidos e a Congregação Cristã no Brasil do Brás. Não sabemos o certo ainda se eles colocarão nomes nessas igrejas, se eles ganharão prédios ou se eles vão só se deslocar da igreja. Alguns irmãos perguntam a mim, dizendo, irmão Isaías, e esses cinco anciões? Já entrou em contato com o irmão para poder iniciar a nova CCB nos Estados Unidos, na Comunidade Cristã no Brasil ou Comunidade Cristã nos Estados Unidos? Venho aqui responder a pergunta de alguns irmãos que sempre me indagam. Nós, na Comunidade Cristã no Brasil, a Nova CCB, não estamos atrás daquelas pessoas que se desvinculam dos CNPJs, das igrejas. Por isso, nós não pegamos o telefone e ligamos para nenhum irmão da Congregação Cristã no Brasil ou da CCA, ou da ICC, ou da CCI, ou da CCN e outras igrejas. Porque nós respeitamos o trabalho de cada igreja e de cada irmão. Não queremos crescer ligando para um e para outro para sair de lá e vir conosco. Nós nos posicionamos num trabalho do Evangelho e buscando as almas, resgatando as pessoas e pregando o Evangelho do amor para as pessoas. Agora, se essas pessoas ligam para nós e querem vir conhecer o nosso trabalho, aí sim, nossa vez, estaremos de braços abertos para vos receber, mostrar o nosso trabalho, mostrar o Estatuto da Igreja e da Fé e assim fica cabível a essas pessoas, então, querer estar ao nosso lado ou não querer. Para finalizar esse vídeo, vou deixar bem explícito que nós não procuramos nenhum irmão que sai de dentro da Congregação Cristã no Brasil. Desejamos que esses irmãos sigam o trabalho ou ligado na Congregação, ou agora numa nova dissidente, mas que sirvam o Senhor e o melhor, cuidando das almas que o Senhor a confiou de trabalhar junto deles. Nós estamos esclarecendo esse ponto aos irmãos, para que os irmãos entendam que a nossa igreja é uma igreja séria e não estamos aqui mercadando as pessoas ou fazendo trocas de moedas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas e deixe nos comentários a sua opinião.